Galera, antes de começar já vou te lembrar de deixar o like e o comentário assim que você terminar de ver o vídeo pra ajudar o YouTube a entregar corretamente nossos vídeos, ok? Então bora lá! Começou a praticar boxe com apenas 5 anos de idade, venceu diversos campeonatos amadores e manteve um cartel de 221 vitórias e apenas 5 derrotas. Como profissional foi campeão mundial em 3 categorias. É conhecido pelo seu excepcional poder de nocaute e QI dentro dos ringues. Senhoras e senhores, com vocês, Gervonta Davis. Não é à toa que o cara tem um apelido de tanque. Gervonta possui golpes muito potentes e precisos. A impressão que dá é que ele utiliza o golpe certo na hora certa. Mas isso vem graças ao seu condicionamento físico perfeito pro estilo dele, combinado com a experiência de saber ler o combate e o timing de conseguir atacar ou responder na fração de segundo exata. Essa técnica é muito usada também pelo Floyd Mayweather. Ela consiste em realizar um movimento de esquiva logo em seguida que ele atira a mão mais forte. Isso serve pra não se expor contra uma resposta do adversário, já que pra usar a mão de trás, sua rotação e base irão atrasar um pouco seus movimentos. Antes disso acontecer, ele já se antecipa e esquiva na sequência do golpe. Gervonta se movimenta um pouco diferente de um lutador tradicional. Como ele usa muito dos seus reflexos e esquivas, tanto em ações ofensivas como defensivas, ele se movimenta focado em desviar dos ataques. E ao mesmo tempo encontrar posição pra responder. Constantemente podemos ver suas bases trocando de guarda e até mesmo com os pés paralelos. O que pra muitos outros lutadores poderia até ser considerado um erro, mas pra ele isso casa perfeitamente com seu estilo. Estilos totalmente diferentes, usando a mesma ferramenta. No vídeo passado comentei como o Bivou controla a mão do adversário com seu jab. E o Gervonta faz a mesma coisa, ele costuma ser menor que seus adversários, mas mesmo assim ele usa uma guarda mais longa, utilizando bastante a mão da frente pra ajustar e interromper os adversários. Depois de assistir bastante ele, o que mais me chamou a atenção foi a capacidade dele de manter a atenção e a concentração frente ao adversário. Em vários momentos em câmera lenta, percebemos ele de olhos atentos, realmente prestando atenção e lendo o que o seu adversário vai fazer. Então é isso pessoal, espero que tenham curtido, deixe seu comentário e like pra eu saber se curtiu o vídeo, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, forte abraço, fui!